E depois de muito tempo, a Renault trouxe novidades em sua linha de hatches no Brasil. O Stepway, que um dia já foi Sandero Stepway e andava meio esquecido aí no mercado, agora conta com uma nova versão de entrada e um motor mais econômico. Então, você que ainda lembra do Stepway e sabe que ele é o Sandero com visual aventureiro e motor 1.6, agora já está ligado também que é possível encontrá-lo com um motor de mil cilindradas e transmissão manual de 5 velocidades. Pois é, essa nova opção de conjunto mecânico para o Stepway chega ao Brasil com preço de R$ 78 mil. Bom, essa mudança vem para preencher uma lacuna deixada pelo Sandero. É isso mesmo que você ouviu, o hatch está deixando o Brasil após 15 anos de mercado. Mas o Stepway ainda vai ficar mais um tempinho, tá? E por isso ganhou essa nova configuração básica. A lista de itens traz quatro airbags, direção com assistência eletro-hidráulica, ar-condicionado e o sensor de estacionamento. Realmente é uma configuração com a lista de itens bem enxuta. O motor 1.0 de 82 cavalos de potência supera alguns concorrentes, como os modelos da Stellantis, equipados com 1.0 de 75 cavalos. Outra vantagem do Stepway é o sistema Start Top, que desliga o motor em paradas rápidas no trânsito. De acordo com dados da Renault, nos testes de pista com o Stepway 1.0, o consumo foi de 13 km por litro na cidade e quase 14 km por litro na estrada, abastecido com gasolina. Lembrando que a média pode ser até melhor, dependendo de como e por onde você dirige. Outra vantagem do carro da Renault é o porta-malas. Um hatch com 320 litros de espaço, se aproximando até mesmo de utilitários esportivos. E no mercado nacional, o Stepway perdeu os principais concorrentes, pois a Toyota não oferece mais o Yaris X-Way e a Hyundai encerrou a linha X do HB20, que também tinha um visual aventureiro. E para não dizer que ele não tem com quem disputar o visual aventureiro mais charmoso, restou o Fiat Argo. Por isso, essa versão básica chegou ao Stepway e a Renault quer atrair clientes que buscam um hatch com visual diferente. E sobre a linha Sandero, já existe uma nova geração na Europa, mas não há planos neste momento para a Renault trazer ao Brasil. E aí, meus amigos e minhas amigas, o Sandero vai deixar saudades por aqui? Será que ele não merecia mais investimento para o nosso mercado? E aí, meus amigos e minhas amigas, o Sude offered? E aí, meus amigos e minhas amigas, o Sude offered? E aí, meus amigos, são todos os nossos que estão aqui, sejam, conhecimentos e conhecimentos. E aí, meus amigos e meus amigos, eu vou deixar o Sude offered. E aí, meus amigos e meus amigos.